Durante a coletiva, o governador Rixa falou também sobre a proposta do deputado estadual, Tercílio Turini, de Londrina se tornar a capital do Paraná no dia 10 de dezembro, data em que comemora 80 anos. Tudo que se refere a Londrina, a esta região, a minha terra natal, eu não meço esforços em poder atender as suas reivindicações. E eu acho que é uma feliz ideia do deputado Tercílio Turini instalar o governo do estado aqui no dia 10 de dezembro, até como forma de comemorar o aniversário da emancipação política de Londrina de 80 anos, coincidentemente a mesma idade que o meu pai teria se fosse vivo. Então nós estaremos aqui instalando o governo do estado com todo o nosso secretariado para oficialmente a capital do estado, nesse dia em que Londrina comemora 80 anos, seja a capital do Paraná.